Oi pessoal, sou a Dina do canal 100% Você. Hoje eu vou fazer uma mistura para colocar nas plantas, um adubo orgânico, ok? Uma misturinha que eu faço, que eu uso aqui em casa nas minhas verduras, nas minhas couves, tá? Nas minhas verduras, minha estufa, na verdade, ok? E aqui para começar, eu vou fazer do jeito que eu faço, tá gente? Cada um faz de um jeito, né? Eu vou te mostrar do jeito que eu faço. Olha, eu vou bater no liquidificador, ó, vou virar, ok? Olha, eu vou colocar no liquidificador casca de ovo, tá vendo que aqui tem muita casca de ovo, né? É, lógico que vocês não precisam de colocar tanto, gente. Aqui é porque eu vou juntando, juntando, né? Tá vendo? Eu deixo ela secar, ela não tá molhada, pra ficar fácil, tá melhor de bater. E as minhas plantas também são muitas. Se eu não fizer muito, não vai mudar pra nada, tá? Então aqui eu vou colocar casca de ovo, eu vou colocando e vou batendo, pra ver até meu liquidificador é um liquidificador grande, ok? E se vocês tiverem o menor, façam menos. Vou colocando aqui, ó, a caça do ovo. Ó, vou bater um pouco primeiro. Apenas não trava, não liga nem. Tá pronto, né? Apenas de peito. Apenas de peito. Viu porque falou que a festa do ovo primeiro? Porque facilita. E aí, vai virar só um pouquinho. Uma baguncinha também, né? Não tem nem como, né? Vira pó. Olha. Se vocês tiverem um indicador menor, vocês vão... Faz com menos, pra não pesar ele, tá, gente? Isso aqui é muito bom, gente. A casca do ovo tem cálcio. Entendeu? Muito bom. Vou bater mais um pouco. Tchau. 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 usar o churrasqueiro você dá uma lavada nele primeiro dois dias vaguando lá nem para tirar um pouco da gordura e aí vocês usam esse aqui eu peguei assim o mais no fundo do saco tá vendo ó tá mais trituradinho colocando um pouco também para fazer isso aqui é só para quem gosta de planta mesmo gente porque é tal da bagunça é um caos vou bater um pouco Tem que ser devagar pra não forçar muito ele Agora eu vou colocar Ó Mais um pouco Uma bagunça tem uma beleza Acho que vou tirar essa tampa aqui Que vai facilitar mais Esse liquidificador meu é muito ruim mexer com ele Por isso que eu não gosto de tirar Facilitar Tá bom Porque tá bom né Senão ele tá muito pesado Ó E vai bater ele olhando né E agora gente Eu vou colocar Pó de café Olha Eu faço café Meu café é pouquinho açúcar tá Mas mesmo assim Depois que eu passo café Eu pego com a dor Enxago Coloco água dentro dele Dou uma mexida Né E deixo escorrer Pra tirar o restinho da açúcar que tiver Então assim Quem fizer mais doce Dá uma lavada no pó Tá Enquanto tá no coador Passou o café Vem cá e enche o coador de água E dá uma mexidinha assim no fundo dele E deixa escorrendo ali Pra tirar um pouco da açúcar Pra não juntar formiga né gente Ó Pó de café Gente isso aqui é muito bom pra planta Vocês nem estão entendendo A planta agradece demais isso aqui Colocando devagar né Porque Vai ficar pesado Tô colocando muito Porque como eu já disse Meu liquidificador é grande Tá Que vocês façam menos Agora Eu vou tirar um pouco Porque Isso vai ficar muito pesado né E outra que o pó de café Eu também não preciso bater né gente Bater né Só pra quebrar mais o carvão E a casca do ovo Olha Pensa na mistura Ó Pronto Eu vou Pronto Agora eu vou Misturar um pouco desse pó Aqui Porque o pó não precisa bater né Porque já é um pó Olha Como eu já disse Esse pó já foi feito o café dele Tá Ele não tá muito forte Aí eu Aí eu fiz igual falei Lavei o pó E deixo secar tá Deixo ele secar Mesmo que Mesmo que se ele não tiver seco Vai ficar mais difícil Bater ainda né gente Olha o quanto rende Olha Tudo que a planta precisa gente Olha se vocês tiver também Casca de banana Vocês batem também tá Eu fiz o favor de jogar ontem fora Fiz um doce banana aqui Joguei a casca fora Esqueci Agora eu tô sem banana Mas se vocês tiverem Você bate também Umas três cascas de banana Pode deixar ela dar uma secadinha né Pra facilitar Tá bom Tá bom Porque eu vou pôr um pouquinho Ó Pensa na mistura milagrosa Bom E agora vamos lá pra minha estufa Bem misturadinho Tá vendo Mistura e tanto Uma mistura e tanto Agora eu vou levar vocês pra minha estufa Tá Carinha Olha Vou levar pra estufa tá Minha escova já tá murcha né Porque tá quente aqui dentro Ó Tá vendo Olha Deu uma murchada Porque tá muito quente aqui dentro Eu tava trabalhando E aqui tava fechado Deixa eu deixar Uma faquinha aqui Olha Vocês colocam Quer ver Na cebola é mais difícil um pouco Pra me mostrar Mas vamos lá Olha Tá vendo Dá uma meia misturada assim Ó Um pouquinho Ó Tá vendo Não precisa de muito Depois se vê Precisa mais Coloca mais Ó Dá uma mexidinha assim ó Pra na hora que joga água Não jogar pra fora A mistura tá Olha gente Isso aqui Façam em todas as suas plantas É muito bom Ó É Vocês não estão entendendo O que é isso aqui na planta não Minha corba tá muito grande Ó o sol O sol tá que tá Hoje aqui vai ser um dia muito quente Olha A planta agradece muito O zelo que vocês têm Que a gente tem Com elas Ó Minha corvinha tá murchinha Tadinha Muito quente aqui Mas ela gosta do calor também Gente Isso aqui tem cálcio Isso aqui tem potássio Isso aqui tem tudo Que a planta precisa Literalmente Só não coloquei o osso Porque eu não tenho no momento Tá Eu coloco também O osso também Se tiver Osso de galinha Alguma coisa Deixa secar Dá uma torradinha nele E pode colocar também Tá Entenderam né E aí vocês passam Com todas as plantas Alfaço Esse aqui eu mudei Esse dia tá murchinho Dentro de leão Olha esse Que tanque tá bonito Esse Olha as couve Coentro Olha a couve Mostarda Que tá empenduando Ó Então é isso gente Uma dica aí Uma dica aí pra vocês Que gostam de planta Igual eu gosto Tá E pra fortalecer a planta Ok Isso é muito bom Tá Muito bom Olha eu vou colocar também Aqui Nos morangos Tá gente Ó Agora tá ventando Olha tá floridinho Ó Ele vai agradecer Ó Pode colocar Não vai matar Sua planta Tá Eu tenho Costumo de fazer Não coloquem demais É lógico Né Tudo que é demais Passa Uma colher Tá vendo Dá uma misturadinha Na terra E eles agradecem Olha Meu marido Espendurou esses morangos Aqui ontem Tá vendo Aí ó Tá dando flor Tomate Pode colocar Tá Olha Põe em volta Do pé de tomate E ele agradece Muito obrigado Muito obrigado Tá vendo Gente Olha Cebola Vocês podem colocar Ó Vai esparramando Assim ó Tá vendo O vento aqui Deixar né Tá ventando muito Tá vendo E aí dá uma mexidinha Assim ó Aqui eu vou pôr mais um pouco Só pra mostrar pra vocês Olha o pé de tomate Põe em volta Ó Tá vendo Olha meu pé de maçã Lindo né Tá aí gente Uma dica Mais uma dica Pra vocês Ok Tchau Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau